O senhor trabalhou na época de quem aqui no governo mesmo? Geraldo Alckmin. O que o senhor acha dele com o menino do nove dedos agora? Ah, o Geraldo é um cara decente. O pessoal, ah, negócio da merenda é mentira. O Geraldo não roubou merenda coisa nenhuma. É ridículo falar isso. Agora, do ponto de vista político, fez uma puta de uma cagada. Jogou a biografia dele no lixo. Um cara que sempre chamou, e ele sempre chamou, repito aqui com todas as letras, o Geraldo sempre se referiu ao Lula como ladrão. Ele sabe que o Lula é ladrão. Ele sabe que os caras fizeram o diabo lá no governo do PT. Portanto, ainda que ele pense que, olha, posso estar indo lá para ajudar o Brasil a não afundar tanto, eu acho que não se justifica. Há certas coisas em política que a gente não transige, a gente não negocia. E eu acho que ele ter ido para ser vice do Lula uma coisa lamentável.